Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. E bem-vindos à aula número 17 do curso de Dropship no Shopify. Na aula de hoje, nós vamos aprender como colocar fórmulas de pagamento em um selo de segurança no rodapé da sua loja. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então, basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. E agora, já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então, nós iremos clicar em cima dela. Com isso, seremos redirecionados para a página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos do lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Então, seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema e o que nós vamos fazer aqui, vir do lado esquerdo superior, vai ter um ícone com três pontinhos. Então, nós vamos clicar em cima desse botão com esse ícone. Após clicar, ele vai abrir um menu e nesse abrir, nós vamos clicar no botão editar código. Então, seremos redirecionados para a página de arquivos do nosso tema. E aqui nessa página, o que nós vamos fazer do lado esquerdo no menu, ele vai mostrar diversos arquivos que fazem parte da nossa loja virtual. E nós vamos logo acima na barra de pesquisar arquivos, clicar nela e digitar a palavra footer, que seria rodapé em inglês. Após digitar footer, nós vamos procurar pelo arquivo chamado footer.liquid e nós vamos clicar para abrir esse arquivo. Ao clicar, então, vai ser aberto o arquivo do nosso rodapé. Então, aqui tudo que está escrito aqui, ele faz parte do nosso rodapé. Então, o que vamos fazer é clicar em qualquer área aqui do campo de edição. Então, você vai clicar em qualquer área. E após clicar, você vai clicar no botão ctrl f do seu teclado. Ao clicar em ctrl f, ele vai abrir a barrinha de pesquisa logo abaixo. E aqui no campo finding, o que nós vamos clicar nele é editar a palavra copy. Então, você vai simplesmente digitar a palavra copy, que vem de copywriting, que nós vamos pesquisar. Então, você vai digitar copy e dá um enter. E após você digitar copy, o que vai acontecer? Ele vai localizar a parte no seu rodapé onde está escrito footer underline copyright, que é aquela mensagenzinha de direitos autorais da nossa loja. E o que vamos fazer? Logo, quando ele achar o copy, vai aparecer uma div com uma clé chamada footer underline copy. E acima onde tem o footer underline copy, vai ter outra div. E nessa div, ele vai abrir uma nova div e entre ela, acima tem um barra div. Então, o que a gente vai fazer é vir entre esse barra div e o div acima do copywriting. E dar um espaço de três linhas, que vai ser onde a gente vai adicionar o código do selo de forma de pagamento, mais o selo de segurança. Então, o que a gente vai fazer é vir aqui, depois do barra div, que fica logo acima da opção de copywriting, e apertar três vezes no enter. E ao apertar três vezes no enter, ele vai pular três linhas. E é nessa área que a gente vai estar inserindo o código dos nossos selos de forma de pagamento e o selo de segurança. E para nos auxiliar nesse tutorial, nós vamos estar utilizando a página do host2b.net. O link dessa página está aí na descrição, onde aqui vai ter diversos selos para a sua loja Shopify. Então, vai ter tanto selo de forma de pagamento, quanto de segurança. Então, a gente tem os selos de forma de pagamento e selo de segurança separado. Porém, a gente tem o modelo número quatro, que é as formas de pagamento, mais os selos de segurança. Então, o que a gente vai fazer é vir no modelo quatro, que é o que nós vamos utilizar para esse tutorial. Caso você quiser usar apenas só as formas de pagamento, ou só o selo de segurança, você pode. Não é obrigatório usar os dois juntos, mas o procedimento é exatamente igual para os quatro modelos. Então, a gente vai vir aqui no modelo número quatro, que é forma de pagamento, mais selos de segurança. E vamos clicar no botão Vscript traço modelo quatro. Nós vamos clicar. Seremos, então, redirecionados para uma outra página. E aqui vai ficar o script do modelo quatro. Então, vai mostrar o modelo quatro, como ele é. E nós vamos ter aqui, então, o script do modelo quatro. O que nós vamos fazer é simplesmente clicar no botão clique aqui para copiar o script. Então, a gente vai clicar e ele vai automaticamente copiar para o seu Ctrl-C. Isso aqui é para facilitar, porque o script é bem grande. E selecionar tudo na mão demora. Então, clicar no botão, ele já vai automaticamente copiar para o seu Ctrl-C. E a gente pode voltar no arquivo do nosso tema. E ao voltar para o arquivo, então, no meio das três linhas que a gente deixou em branco, basta dar um Ctrl-V para colar. Após fazer isso, então, será colado o nosso código aqui do nosso script. Então, ao salvar, já vai aparecer as formas de pagamento e o selo de segurança corretamente na nossa loja. Uma alteração que você pode fazer em relação aos ícones de pagamento, porque aqui vai mostrar ícones de todas as bandeiras disponíveis. Então, Mastercard, Visa, Elo, Hipercar, Amex, Diners, opção de boleto e o Pix. Porém, talvez você não aceite algum deles, por exemplo, Hipercar e Elo e você queira remover. Para remover é muito simples. Aqui tem a opção de ícone e fim de ícone e simplesmente você vai selecionar tudo onde está a mensagem de ícone com o nome da bandeira e fim do ícone com o nome da bandeira e você vai excluir. Por exemplo, o Elo e excluir o Hipercar. Ao fazer isso, basicamente, ele vai deletar esses ícones e vai deixar apenas os que estão aqui. Então, caso você queira tirar algum ícone, é assim que você vai fazer. E após, então, ter colocado o código no nosso arquivo do rodapé, basta você ir no lado da direita superior e clicar no botão salvar. E agora, após salvar, já pudemos voltar para o nosso site para ver esses ícones lá no site. Então, agora, ao acessar a nossa loja, ela já vai estar mostrando corretamente as formas de pagamento e o selo de segurança, tanto do Google, quanto do certificado SSL aqui no rodapé da nossa loja. Então, essa foi a aula número 17. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui no canal Host2B. Nos vemos na próxima aula e tchau! Tchau!